Estamos aqui presentes no sorteio Toda a Verdade, aqui em direto, no Número 2. É o sorteio das guias. Vamos passar para o juiz Scooby. Muito boa noite. Estamos aqui através de um sorteio de grande interesse sociocultural e não só. Queremos demonstrar diante de vocês a importância deste grande sorteio. Temos três números. Estão a um. Nestes três belos números encontra-se o grupo de Andréia, em segundo o grupo da Maia e em terceiro o grupo da Pimeia. As túneis a sorteio das guias são três. A primeira, a Templária, a segunda, a Transmontone e a terceira são os chineses. E em primeiro lugar? Espera, espera, espera. Espera. Espera que isto... Isto tem que ocupar bastante espaço no YouTube. É o drama. A tragédia. É a loucura. É a loucura. É o suspanso. É o suspanso. É o suspanso. Porque isto é o pormenor. É o suspanso. Ainda não percebi. Está a fazer mal. Está a fazer. Para a Templária. Para a Templária. Para a Templária. Para a Transmontona. Para a Transmontona. É o espetáculo. A cada vez mais gosto dela. Andréina. Andréina para a Transmontona. E isso quer dizer que a Maya vai a falar espanhol. Ah, sim, carinho. Ah, sim, Maya. Me gusta o teu ritmo caliente. Muito bem, muito bem. Muito bem. Estamos em cumprir. Então, por agora, estamos em cumprir.